Vamos enfrentar as novidades da Resolução 449 do CNJ, que tratou da Convenção da AIA sobre os Aspectos Civis de Sequestro Menores. Eu vou começar um pouco com uma certa introdução, porque às vezes eu sinto que não é um assunto do dia a dia de todo mundo. E a Convenção hoje está em vigor em 101 países. É uma convenção verdadeiramente global. E é, sobretudo, uma convenção de cooperação jurídica internacional. Ela não tem a pretensão de resolver os problemas de guarda, de família. Ela quer somente garantir que a criança que foi retirada da sua residência habitual volte. E, no fundo, ela é uma convenção processual, porque ela trata da jurisdição de cada um que deve cuidar da criança. E, sobretudo, é o juiz da residência habitual, que é o responsável por definir essas questões. Uma coisa que eu acho importante é que convenções internacionais, elas são negociadas, elas são textos. O pessoal brinca que uma convenção é fruto de uma comissão e é como se fosse um camelo. Ela não é um cavalo, ela é um camelo. É difícil, num plano global, com pessoas de várias tradições jurídicas, chegar a um texto final. E muitos compromissos são feitos, e muitas coisas que a gente diz, por que a convenção não tratou disso? Olha, eles tentaram, mas não foi possível. E uma das belezas da Conferência da AIA para o Direito Internacional Privado é que ela é uma organização fora do sistema ONU, voltada para o direito internacional, que tem três pilares, o pilar de proteção à família, com a Convenção da AIA de Sequestro, com a Convenção de Alimentos, com a Convenção de Adoção Internacional, convenções das quais o Brasil a parte, a parte de contratos, a parte de negócios, eles têm convenções sobre trust, sobre negócios fiduciários, e no meio, que eu gosto de dizer, essa coluna do meio, é da cooperação jurídica internacional, que é como melhorar essa comunicação durante um processo internacional. Então há uma convenção de citação, a Convenção da Apostila, que depois que entrou em vigor no Brasil em 2017, facilitou enormemente a vida de todo mundo, a Convenção de Obtenção de Prova, a Convenção de Acesso à Justiça. Nós também somos partes dessas quatro convenções. E esse trabalho deles pós-convencional, essa ideia de monitoramento das convenções, de diálogo permanente, e o doutor Guilherme vai poder nos dizer aqui, do trabalho que hoje tem os juízes de enlace, entre juízes do mundo todo, de tentativas de melhorar a convenção, de cobrir buracos, de coisas que não foram tratadas, isso se faz através de guias, guias de soft law, guias que foram objeto de muita discussão entre os especialistas e vieram para ajudar. E aí eu faço uma exortação que eu fiz no IBDFAN de São Paulo, usem o site da convenção. O Brasil paga caro para estar na convenção. A gente paga, não pense que é de graça. A gente contribui como país e paga para estar lá. O site é nosso. O site tem material fidedigno. Comecem por lá. Vocês têm uma dúvida sobre uma convenção da Conferência da AIA? Comecem pelo site deles. Eles têm algumas coisas, e eu quero também mencionar aqui rapidamente, só na questão do sequestro internacional de crianças, esses guias de boas práticas são muito interessantes. Acabou de sair um guia sobre o 13-1B, que é uma das exceções. É a possibilidade de não determinar o retorno se a criança for sofrer risco grave à sua saúde, aos seus aspectos psicológicos. Apurar isso não é fácil. Então, especialistas todos se reuniram, e esse guia tem diretrizes, tem casos, uma série de coisas que valem para todo mundo, que podem ser usadas por todos. Tem um guia de mediação, tem um manual de boas práticas da questão do direito de visitas, e uma das coisas que eu acho mais interessante é o Country Profile e o Encadate. O Encadate é uma base de dados com casos do mundo todo da convenção. Como é que outros juízes decidem? Um grande repositório de decisões. E o Country Profile é o seguinte, a conferência da AI é muito hábil em normatizar, em uniformizar informações. Então, eles fazem questionários muito detalhados sobre um determinado tema, como, por exemplo, o que é a guarda? Nós sabemos como é a guarda no Brasil, sabemos como é a guarda na Espanha, sabemos como é o direito de guarda no Chile? Não. Então, eles mandam um superquestionário todo detalhado e os países respondem. Isso está disponível. Então, você tem qualquer dúvida sobre como é o direito de guarda. Num dos países membros dessa convenção, você vai ter essa informação de qualidade no site da Conferência da AIA. Isso tudo é muito importante. É uma coisa que dá muita segurança nesse dia a dia. E a convenção, aqui eu listei, assim, só as coisas mais importantes, porque eu quero entrar na Resolução 449, mas são informações, assim, importantes da convenção. Prazo do pedido, um ano. Se pedir depois de um ano, não é mais o que eles chamam de retenção nova, a possibilidade de analisar a adaptação da criança. A questão da idade é até 16. As ações caem depois de 16. E isso já aconteceu no Brasil. Casos em que o caso ia andando, a criança fez 16, acabou. Não tem mais caso a julgar. A questão da comprovação da residência habitual. Esse é um momento crucial. Esse é um conceito que nós não temos no direito brasileiro. Nós temos residência e temos domicílio. O que é a residência habitual? Ela é fática. Ela precisa de elementos. Isso é mais agudo e problemático, porque vocês sabem que no direito brasileiro nós podemos ter mais de um domicílio e mais de uma residência. Mas a residência habitual tem que ser uma só. Aquela que tem preponderância. E é preciso comprovar isso. Então essas são questões que surgem num caso da Convenção da AIA. A questão do direito aplicado ao conceito da guarda, que é o direito de lá, é o direito estrangeiro. E eu vou voltar a esse ponto, porque a resolução trata dele logo no início. Eu vou voltar a esse ponto. O fato da AGU entrar com as ações em representação ao Brasil. Isso é de uma generosidade. Vocês não têm noção do que é um caso ativo de alguém que está no Brasil e está requerendo o retorno de uma criança que foi para fora. E se a autoridade central não conseguir resolver, ela vira para você e diz assim, tem aqui uma lista de advogados. Se vira. E aqui no Brasil, a AGU entra com essa ação em nome do pai ou mãe que ficou no outro país. As exceções à Convenção, a defesa desses casos não é qualquer coisa. É só aquelas defesas estabelecidas na Convenção. Há um sistema de contenciosidade limitada. Eu ia até falar isso mais à frente. Mas lembra muito a ideia da homologação das decisões estrangeiras. Que você, quando recebe e é intimado de que há uma decisão estrangeira e você é réu e ela vai ser avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é qualquer defesa. Não pode entrar no mérito. Não pode rediscutir as questões de base. São defesas específicas. A Convenção tem um sistema similar. Não é uma discussão da vida do casal ou da relação. É uma discussão daqueles fatos que podem ser discutidos. Então é a questão do 13.1b, é a questão da adaptação quando é o caso. E a Resolução 449 faz esse favor de listar essas defesas. Aí eu vou aqui passar um pouco, porque eu queria falar dessa questão do artigo 4º. Então a resolução é para aumentar, melhorar a maneira pela qual se lida com a Convenção. Na verdade, ela um pouco sumariza conceitos que estão no Código de Processo Civil. A contestação, o que você pode fazer, como é que o juiz vai organizar a audiência. Mas ela ser um roteiro arrumado para um assunto que não é do dia a dia, das partes do juiz, dos advogados, no meu entender é muito positivo. E aqui, no artigo 4, na dúvida sobre a atribuição, sobre a qualificação jurídica do direito de guarda, recomenda-se ao magistrado observar a lei do país de residência habitual da criança. Ora, isso nada mais é do que a leitura do artigo 7 da lei de introdução. Porque o direito de família, a regra de conexão, é do domicílio. Então, é essa equiparação da residência habitual como conceito ao domicílio, apesar de ser um outro instituto jurídico. E eu brinco que, eu fico feliz porque a Convenção trouxe de volta para mim o direito internacional privado. Porque a regra de conexão que impõe a utilização do direito do outro país acaba sendo rara. Não é do dia a dia. Na Convenção, isso é obrigatório. Não tem jeito. Tem que olhar o direito do outro país, sim. Eu já tenho um caso antigo, do TRF 2, em que até foi só uma sentença de primeiro grau, em que a mãe não era casada e a criança estava com ela e ela resolveu vir para o Brasil. O pai vem e faz um pedido de retorno. Pela lei chilena, quando o casal não é casado, apenas conviveu e se separou, a guarda é unilateral. Então, não havia um ilícito. Não houve uma retirada ilícita, porque o direito de lá é assim. E o juiz aplicou dessa maneira. Trouxe o direito chileno e aplicou o direito chileno. E aí a pergunta que não sai de todo mundo é, mas como é que eu provo o direito estrangeiro? A prova do direito estrangeiro, que cabe a quem alega, e ao juiz dê ofício, se ninguém trouxe a prova, ele não pode dizer, ah, ninguém trouxe, eu não vou usar. Há uma lacuna, tanto no Código Processo Antigo, quanto no atual. E essa lacuna é preenchida pelo Código Bustamante, lá de 1932, que está em vigor desde 1932, Bustamante é um grande jurista cubano do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Houve essas reuniões da Comissão de Direito Internacional, que eram no Rio de Janeiro, e ele fez um código inteiro, 432 artigos de direito internacional privado. Nos artigos 408 a 411, ele fala da prova do direito estrangeiro. Como o Brasil é parte, como esse código está em vigor para mais de 16 países, e nós temos uma lacuna, o que se tem usado é o sistema do Bustamante. Eu até vou ler aqui. Na falta de prova, ou se por qualquer motivo, o juiz ou o tribunal a julgar insuficiente, ou outro poderá solicitar de ofício pela via diplomática, antes de decidir que o Estado traga a legislação. Esse é o 410. O 409 fala aqui. A parte que invoque a aplicação do direito de qualquer Estado contratante, ou dele de virja, poderá justificar o texto legal, sua vigência e sentido, mediante certidão devidamente legalizada, de dois advogados em exercício no país em cuja legislação se trate. Então, é um colega nosso, até porque o direito é uma disciplina, é uma profissão que exige uma regulamentação e exige uma certificação. Ninguém é advogado sem a prova do AB. Ninguém é advogado sem a carteira do AB. E é assim um pouco no mundo todo. Então, uma declaração de dois advogados daquele país sobre a vigência e o que está em vigor naquele país é prova para ser feita aqui do direito estrangeiro. Então, essa é uma questão que aparece muito nos casos da Convenção da AIA. Aqui, as questões, as principais questões facilitadoras da nova Resolução 449. Eu já falei da interpretação da lei aplicável, a regra para o contrato entre as partes, o despacho inicial agora é todo arrumado, sempre nessa ideia de celeridade. A resposta na contestação tem que se ater àquelas defesas possíveis e a resolução já lista essas defesas. A obrigatoriedade do uso da mediação, que é muito positivo, e tem instâncias de mediação na Autoridade Central, quando o caso chega, na AGU, antes deles entrarem, na Justiça Federal, as regras para organização e saneamento do processo, as regras da audiência, a tradução por robôs eu não gosto, eu não sou contra. Acho que nada como a tradução jarmentada. E me perdoem se eu pareço, às vezes, um pouco excessivamente... Antiga não é o nome, mas ligada às fórmulas, mas o robô não é nada. O tradutor juramentado tem fé pública. Então, para mim, o documento tem que ser pelo tradutor juramentado. Regra para os recursos, para ir mais rápido no tribunal, os juízes de enlace, o doutor Guilherme vai falar. E esses dois últimos aqui, 27 e 28, para mim são muito importantes, que é estabelecer uma nomenclatura uniforme para essas ações na Justiça Federal e também a questão do segredo de justiça e da publicação. Todos nós precisamos saber, de um modo geral, como os tribunais brasileiros estão decidindo esses casos. Eu não quero saber o nome das partes, eu não quero saber detalhes dos casos, mas eu quero saber como a convenção está sendo usada, como estão interpretando o 13-1-B, como estão interpretando o retorno. Isso eu preciso saber. E a gente fica no escuro. Mas a resolução, e o doutor Guilherme certamente vai falar nisso, e vai conseguir que isso melhore. E agora eu preciso falar de algumas coisas difíceis e problemáticas. E aí até, não sei se vai dar tempo, eu não vou passar muito do meu tempo, mas uma das coisas que me causou espanto foi essa questão dessa audiência por videoconferência com testemunhas no exterior. Ora, esse é um ponto, tenho só cinco minutos, esse é um ponto muito complicado, porque uma audiência tem uma formalidade, o juiz dá a testemunha responsabilidades. Você tem o dever de falar a verdade se você prestar compromisso. Como é que você garante isso com quem está fora? Como é que você garante a integridade dessa prova com quem está fora? E vejam, desde os anos 98, 2000, já o Supremo tinha tido esse problema. Na carta rogatória 8577, numa época que não se falava em videoconferência, o juiz argentino fez um requerimento por carta rogatória ao Supremo para ouvir uma testemunha na embaixada da Argentina. Ele, juiz, queria vir, queria ouvi-la. E o Celso de Mello disse, de jeito nenhum, que garantia o dom do meu jurisdicionado. A pessoa é residente do Brasil, ela tem direitos e deveres, e ela tem proteção. Só um juiz brasileiro pode ouvi-la. E é uma tradição bastante antiga, eu trago aqui até um caso da área penal, mas que combina muito com o que a gente está falando. Eu sempre lembro que a cooperação jurídica internacional, ela é uma disciplina que vale tanto para o penal quanto possível. A jurisprudência conversa de um lado para o outro. E a nossa tradição é de, quando vem cartas rogatórias para a inquirição de testemunha no Brasil, a inquirição é aqui, e agora tem vindo muitos pedidos para videoconferência, e o judiciário, o STJ, está dizendo, de jeito nenhum, tem que ir no setor da Justiça Federal, de onde você mora, e tem que estar sob a batuta de um juiz daquele local. Nesse caso aqui, era um caso em que o Ministério Público recebeu esse pedido de cooperação de auxílio direto, a testemunha foi ouvida na sede do Ministério Público, isso era um caso penal, pelo magistrado estrangeiro diretamente, e aparentemente até o Ministério Público saiu da sala, e o STJ anulou, disse, de jeito nenhum, aqui nós temos uma violação à proteção que a testemunha tem direito, inclusive, de não se autoincriminar. Eu teria ainda alguns outros pontos, mas eu não vou falar, porque eu não quero me exceder, e deixo essas reflexões para um outro momento. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos